E você, quero falar pra você do modelo de lava-louças brancas de 8 serviços, o modelo LV08B. Gente, eu achei esse modelo bem bonito, você percebe o nível de qualidade em relação à estética e é um modelo também que oferece muita performance. A gente vai dar uma olhada em alguns detalhes da ficha técnica, mas eu achei muito legal. Inclusive, ela também tem um valor bem acessível. Esse é outro ponto que eu achei muito bacana, pelo nível de qualidade do material, de tecnologia dela. Eu achei que o preço dela é muito compatível de fato. Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o melhor preço do Brasil e poder deixar um link de referência para vocês aqui na descrição. Assim, vocês podem acessar, podem conferir a ficha técnica, podem conferir todos os detalhes, todas as informações. E se você adquirir a sua, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente como você está conseguindo extrair o máximo de benefícios dela, como ela está sendo para você. Você sabe, é um modelo bem incrível, tem recebido avaliações muito positivas, assim, isso que eu acho muito bacana, pessoal. Então, acesse o link na descrição, se você garantir a sua. Volta depois e conta para a gente como ela está sendo para você. Isso vai ser muito bacana. Vamos dar uma olhadinha na ficha técnica aqui para você ver alguns detalhes. Bom, ela tem o programa Aqua Jet, tá? Caso tenha utilizado pouca louça e sabe que depois irá utilizar mais, basta utilizar essa função. A lava-louça, apenas irá enxaguar a louça, retirando o excesso de sujeira e não deixando mau cheiro. Seis programas de lavagem, você tem tecla de início e pause, tem um programa normal, você tem um programa delicado, que é para louças mais delicadas, como cristal e tudo mais, né? Taças e tudo mais. Programas de panela, oito serviços, dois suportes diferenciados para lavagem de talegues. Você tem o programa X-PASS 30, que é o ciclo de 30 minutos, é um programa mais rápido. Você tem a trava do painel para dar mais segurança, o painel BluTouch. Você também possui o aviso de abastecimento de líquido de secagem no painel. Você tem o indicador de etapas de lavagem no painel também, o programa ECO. Você também tem a classificação energética de performance de lavagem A e carregamento flexível. Pessoal, você pode acessar e ver toda a ficha técnica através do primeiro link aqui da descrição. Se você tiver dúvidas sobre alguma coisa, quer saber alguma coisa, me pergunta nos comentários, que eu posso estar respondendo você, tá bom? É isso, acho sensacional, por isso que eu vim aqui compartilhar esse modelo, super bacana mesmo, extremamente bonita, assim, o designer dela me chamou muita atenção, a qualidade do material e principalmente a performance na lavagem. A gente consegue reparar pelos detalhes que ela tem uma performance muito boa e eu acho isso muito bacana, tá bom? Por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. O link tá aí na descrição, acessa e confere. Se você garantir a sua, volta aqui depois e conta a sua experiência, vai ser muito bacana pra você também ajudar outras pessoas aqui do canal. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aproveita pra se inscrever aqui, clicando no botão vermelho aí embaixo, ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo e compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, manda pra uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas, quem sabe aí você não ganha essa lava-louça de presente de alguém que gosta muito de você. Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você também ajuda o canal a crescer e eu agradeço muito toda essa força de vocês, pessoal. Muito obrigado mesmo, o link tá na descrição, acessa, confere, se garantir, volta e conta pra gente como tá sendo pra você esse modelo, beleza? Até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!